Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presente sessão... Aquilo é relator aqui. Aquilo é relator aqui na frente. Reabertos os trabalhos, a presidência solicita, senhoras deputadas, senhores deputados, que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e recebeu discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa-sebendo as seguintes proposições, das quais designou com relatores os deputados abaixo relacionados. No segundo turno, projeto de lei 2444-2864-21, deputado João Magalhães, e 3.509-2022, deputado Sargento Rodrigues. No primeiro turno, projeto de lei complementar nº 8022, deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fada do dia, compreendo discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2444-21, segundo turno. Autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafo autoriza o poder executivo a doar ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo nº 2, apresentado por esta Comissão de Administração Pública, e retorna a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. O relatório é o mesmo apresentado em primeiro turno e aprovado em primeiro turno plenário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.444,121, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer... É o único? É o quê? Aparecer o... O primeiro 1 ao vencido em primeiro turno. Não dou nada, não. Não dou? Ah, tá. Deixa eu explicar o que é. Suspendo a presençação por um minuto. 25, 7, 21 ao PL 24, 44. Do próprio autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, o parecer, salvo... Eu deixo de ser bem-meia, deputado, que já foi incorporado ao parecer. Em votação, o parecer... Em votação, o parecer, do projeto de lei nº 2.444,121. Presidente, eu voto em branco. O parecer foi aprovado com o voto em branco, deputada Beatriz Serqueira. Declaração de voto. Declaração de voto. Tem, V. Exª, a palavra. Eu pediria, presidente, que quando tiver essa junção de projetos de lei diferentes, que vai fazer doação de terreno, que a gente tenha essa diligência aqui na comissão. Eu comentei aqui, enquanto a comissão está suspensa, eu tenho um objetivo muito claro, que é cercar as escolas estaduais desse mecanismo que o governo está fazendo, de estar se desfazendo de tudo. Porque eu vou no território, eu vou na cidade, a secretaria, a superintendência, promete terreno para o município, desde que faça adesão à municipalização forçada. Aí ficam entendimentos de se fazer de terrenos importantes do Estado sob a justificativa de entendimentos locais. Então, por isso, eu devo ser, sei lá, a única deputada que pergunta sobre doação de terreno é porque é fundamental que a gente proteja os terrenos que são destinados à educação estadual. Acabei de vir de uma discussão lá na comissão de educação. Na comissão de educação, nós estamos discutindo sobre a extinção da FUCAM e o ponto levantado lá é exatamente quantos terrenos tem a FUCAM e, portanto, os interesses por trás desses terrenos com a incorporação que o governo está querendo fazer. Então, eu quero, inclusive, explicar aos colegas o meu zelo de algo que parece tão simples, mas é importante a gente saber sempre a destinação. Quando tiver novas emendas, a emenda é do autor, quando tiver novas emendas, é importante que o documento da CEPLAG, se não me engano, é da CEPLAG, que fala sobre essa doação, esteja aqui conosco para que a gente possa ter uma análise mais detida. Também não quero atrapalhar projeto de nenhum colega. Eu sei quanto é importante os projetos dos colegas, então, na minha intenção, não é atrapalhar projeto de ninguém, mas é importante a gente saber ter essa informação prévia. Por isso, eu justifico o meu voto em branco nesse momento. Ok, deputada. Projeto de lei 2864-2021, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Capetinga o imóvel que especifica, também de autoritado Antônio Carlos Arantes. É o mesmo parecer de primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2864-2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Certa discussão e votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que eu aprovo a maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 359-2022, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do órgão do município de Itapegipe os imóveis que especificam. Autor, deputado Bosco, relator, coronel Sargento Rodrigues. Tenho a sua palavra. Vai proferir o parecer. Ficou todo enxado. Relator, deputado Soldado Rodrigues. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 359-2022. Você está rindo, não é? Está rindo, não é? Está rindo, não é? De autoria, deputado Bosco, o projeto de lei e pego autoriza o Poder Executivo do órgão do município de Itapajip para o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 19 de 2 de 2022 e distribuída às comissões de construção de justiça e de administração pública. Aprovado em primeiro turno na forma do substituto número 1, a proposição retorna a este colegiado, a fim de receber o parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do exercício primeiro do regime interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação dada do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.509 de 2022 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Bom deputado, em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. O parecer foi aprovado. Pela ordem, presidente. Tenho você esperado pela ordem. Vossa Excelência me pentelhou e agora, mais cedo. Desculpe, eu ia falar, coronel Rodrigues, acrescentei o sargento no meio, desculpe. Continuou pentelhando. O que aconteceu, presidente? Só para... Tomei uma tarde de vir no almoço, fiquei... Só para ilustrar, presidente. Vamos lá, gente. Estávamos aqui no primeiro mandato, presidente. O deputado Jorge... Eduardo Jorge, de Machado, Sul de Minas, aqui numa briga ferreira, no meu primeiro mandato, com a anistia dos policiais e bombeiros militares, e um projeto tramitando conjunto com a CCJ, administração e fiscalização. e eu pedi a palavra por duas vezes, eu devia ter dois meses de mandato, e ele me solta com a palavra o deputado Sargento Garcia, duas vezes, só para ilustrar a sua fala. Sargento Garcia é um personagem memorável, não é? Da nossa infância, do Zorro. Meu sonho de todo recruta, meu sonho de todo recruta, deputado, é chegar a coronel. Eu não deixo de ser um elogio. Projeto de lei 4.742, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bestir, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Duarte Bestir, no projeto de lei em PIC que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Santa Rita de Jacutinga o imóvel que se especifica. Aprovado no primeiro turno com a emenda número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno conforme o disposto o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância, o parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.742, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.692, 2021, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica. Autor, deputado, Gustavo Aladares, relator, deputado, sargento Rodrigues. A quem concedo a palavra para proferir o parecer? Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2.692, 2021. De autoria, deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei em epígrafe. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diálogo legislativo de 20 de maio de 2021 e distribuída às comissões Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencedor que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.692 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, seu presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos, encerra a sua discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.591 de 2022, primeiro turno, com ausência do relator, eu retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.639 de 2022, primeiro turno, autorizo para a executiva do área município de Virgem da Lapa, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria, deputado Gustavo Santana, no projeto de lei em PIG, fiz autorizado o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa, o imóvel que se especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 5 de 5 de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto da senhora colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diário do exposto pela aprovação do projeto de lei 3.689-2022, no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores de escrita e cerra a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei número 3.851-2022, pelo turno, altera o caput e acrescenta os parágrafos terceiro e quarto ao artigo 1º da lei 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativas, quando gestantes e lactantes. Projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto foi votado há poucos minutos atrás na comissão da mulher. Isso mesmo. E nós estamos, eu avoco a relatoria, e apresento ipsilíteres, o mesmo parecer. Não alterou nenhuma linha. Portanto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.851, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, incerta a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. O parecer foi aprovado. Pela ordem, Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Tem mais algum projeto, aí, presidente? Não. Presidente, apenas para agradecer, vossa excelência, mais uma vez, pela celeridade que vossa excelência colocou a matéria na pauta, e não só colocou na pauta, mas como avocou a relatoria, explicando aqui melhor para os colegas deputados e a deputada, esse projeto de lei, ele, eu disse agora mais cedo aqui para a deputada Ana Paula, quando ela pautou a matéria na Comissão da Mulher. Esse projeto de lei nasceu do próprio, da própria contato nosso, da própria experiência nossa, vivenciada no atendimento a mulheres da segurança pública, inclusive uma com dificuldade enorme. Eu acabei tendo testemunho aqui da então delegada Sheila, delegada de polícia, que ao ser relatora da matéria na Comissão da Mulher, disse que vivenciou uma situação até muito mais difícil do exemplo que eu aqui trouxe. Ela deu a luz a trigêmeos e foi pedir o chefe dela para que ela pudesse ter um, ficar num plantão onde ela pudesse dar mais assistência às crianças, né, recém-nascidas. e ouviu do chefe dela que ele poderia até colocá-la no plantão para facilitar um pouco a vida dela enquanto mãe e agora, não só depois da gestação, mas também como lactante. E ela ouviu que ela poderia até ter a transferência para uma escala do plantão, mas que ela não pedisse férias de jeito nenhum. Essa foi a resposta. E isso aconteceu com a Cabo que me procurou, onde enfrentou uma dificuldade enorme de conseguir emendar a sua licença maternidade com as suas férias anuais. Então, a gente percebe que quando se trata do serviço público, a dificuldade é muito maior por parte das chefias em querer entender e compreender um momento tão singular e que a mulher, a mãe, a gestante, a lactante, ela precisa demais de ter essa adaptação. A mulher, a própria delegada Sheila trouxe aqui um exemplo brilhante, porque a mulher tem dupla, tripla jornada. Uma mulher que trabalha, que passa pelo período da maternidade e depois do pós-parto ter que cuidar da criança com todo o zelo, com carinho e muitas vezes em condições dificílimas. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, precisa enxergar, ter a sensibilidade, mas, acima de tudo, o que nós fazemos aqui hoje é um passo a mais para garantir o direito e que elas não dependam. Na Comissão de Segurança Pública, presidente, o deputado Cristiano Caporezzo, como relator da matéria, estendeu a todas as servidoras públicas do Poder Executivo. Então, a amplitude é muito maior o benefício. e é isso que nós votamos aqui hoje. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência como presidente, como relator e agradecer aos deputados e à deputada pela acolhida da matéria. Muito obrigado, presidente. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento e votação de proposições da comissão. A presidência recebe os requerimentos 651 de 23, 711 de 2023, 712 de 2023, 713 de 2023, 714 de 2023, 715 de 2023. Os mesmos serão pautados para a próxima reunião. Solicito a nossa assessoria e compartilho com os membros desta comissão para que possam tomar conhecimento, uma vez que os mesmos serão votados em bloco na próxima reunião. Na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, atendendo o requerimento de autoria do deputado Beatriz Sequeira, faremos a audiência pública para a discussão do PL 358-22, que é o projeto de lei da reforma administrativa. Às 14h30, como de costume, nossa reunião ordinária a princípio com item único na pauta que é o próprio PL 358-22. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, as deputadas, deputados, nossos servidores, senhoras e senhores. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Saúde e paz para todos. Aplausos. 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 Aplausos.